A Polícia Civil apresentou hoje um homem suspeito de estuprar 24 mulheres, a maioria em contagem. Ele já estava preso por roubo e durante as investigações, vítimas o reconheceram como estuprador. Victor de Oliveira, de 44 anos, é casado, tem dois filhos e agora uma ficha criminal extensa. Segundo a polícia, ele é responsável por 24 estupros, 21 vítimas de contagem e 3 de Belo Horizonte. Mulheres de 14 a 62 anos, 15 delas já reconheceram o suspeito. De acordo com a delegada, o homem agia nas passarelas do bairro Cidade Industrial. Abordando as vítimas por trás, dando um golpe na região do pescoço, muitas vezes simulando estar armado e atrair as vítimas para em cima das passarelas quando desertas ou embaixo dos viadutos com o fim de consumar o ato sexual. Victor não quis falar sobre as acusações. Ele foi preso em 2013 por roubo. A polícia descobriu o envolvimento com os estupros depois que uma vítima viu a foto do homem na delegacia. A gente conseguiu, junto com as investigações, levantar pelo menos 22 boletins de ocorrência nos quais as vítimas escreviam as mesmas características físicas do indivíduo. Nos casos de crime consumado, a vítima foi até o IML. O autor cedeu o material genético com a comparação, identificando que ele é o autor. Obrigado.